Tem um lugar que eu gosto muito de ir, aqui em São Paulo, tanto sozinho como com meu pai ou com os meus filhos também, que é o Parque Ibirapuera. Quando eu estou sozinho, às vezes eu pego minha bicicleta e vou até lá, dou um rodeio de bike, às vezes jogo uma pelada lá também com o pessoal que está jogando ali nas quadrinhas. Mas também meu pai vai com muita frequência lá e muitas vezes eu vou com ele, ele gosta de passear lá. Então é um lugar que eu vou com ele e algumas vezes também já fui com ele e os meus filhos. Então é um lugar legal para ir com a família, para fazer exercício, para passear. E eu acho que ainda bem que São Paulo tem alguns parques. Acho que poderia ter mais outros espalhados por outras áreas de São Paulo, eu sei que faltam em alguns lugares, mas esse é um parque que eu gosto muito. Ah, Ibirapuera é um lugar que eu vou desde criança, com meu pai e com minha mãe também. Lembro desde, eu lembro de ter a idade dos meus filhos indo no Ibirapuera e agora eu vou com eles também. Então é uma coisa de realmente três gerações. Tchau, tchau.